Pessoal, vamos falar do encontro de Lula com Alckmin, né? Finalmente, estavam nesse namoro pela internet aí, finalmente marcaram o encontro e se abraçaram presencialmente. Será que vai dar casamento isso daí? Essa notícia foi sugerida por Babu. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha só, ontem fizeram o primeiro encontro presencial, o Lula e o Alckmin, né? Já tem há muito tempo o pessoal costurando essa ligação dos dois, está na cara o objetivo estratégico aqui. Eles sabem que isso é uma coisa que leva o Lula para o centro, indica que ele está sendo ligado a um cara que é mais centrista, dá esperança ao pessoal do PSDB, do Lula entrar no governo, fazer um impeachment e o PSDB herdar o poder. O Lula também já está meio velho, de repente nem precisa fazer impeachment, né? Ele já resolve abandonar a presidência em algum momento aí, né? Em algum momento vai, talvez não tão cedo, mas vai. Essas coisas ruins demoram a morrer pra caramba. Olha só, o Sarney está vivo até hoje, cara, impressionante. Então, isso dá uma certa esperança ao pessoal do PSDB, coisa e tal, e traz o Lula para o centro. Isso é a coisa mais preocupante que tem. Como eu falei para vocês, a corrida eleitoral ano que vem vai ser uma corrida para o centro. Bolsonaro vai ter que fazer isso também. Se Bolsonaro ficar encastelado na posição política radical dele, ele vai perder a eleição. Não tem essa não. Ele tem que correr para o centro, deixa as viúvas da ditadura para lá, para de elogiar a Ustra, essas coisas. Porque na eleição, quem estiver mais perto do centro ganha. Essa eleição, essa próxima eleição vai ser diferente da eleição de 2018. A eleição de 2018, estava todo mundo revoltado com o PT, não precisava de muita coisa para se eleger. Foi o que mostrou. Bolsonaro ganhou com uma folga enorme, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar fazer nada. Essa eleição não vai ser tão fácil quanto aquela. Embora a população toda ainda seja contra a corrupção do PT, o tempo se encarrega de fazer as pessoas esquecerem. Brasileiro é assim mesmo. Brasileiro não, qualquer pessoa é assim mesmo. Vai passando o tempo, o pessoal passa a relevar um pouco mais a situação. Então, no final das contas, Bolsonaro não vai ter aquela vantagem do antipetismo tão forte. É lógico, como eu disse para vocês, eu acho que ele ainda ganha com muita facilidade, pelo motivo simples que ele é o atual presidente. Ele tem a máquina a seu favor e sabendo usar isso, ele consegue ganhar com muita facilidade. Ele está fazendo as coisas certas. Até aqui, aprovou lá o auxílio emergencial. É uma coisa importante, é uma caminhada em direção ao centro. Porque, lembra, uma das coisas que acusavam o Bolsonaro é justamente dele não ser contra o pobre, dele não querer ajudar o pobre, não sei o que lá. E, na verdade, ele está dando dinheiro aí para o pobre, um valor até mais alto. Mas só isso não vai bastar, tá? Ele tem que caminhar mais para o centro. Ele tem que escolher um vice que seja mais central. Não pode pegar um cara isolado também. Essa eleição não vai ser tão moleza quanto a eleição de 2018. E Lula está jogando o jogo, está indo para o centro, parou de falar do Ortega na Nicarágua. Veja, a eleição é uma coisa, mundo real é outra, tá? Se o Lula ganhar essa eleição, como eu falei para vocês, eu acho que ele nem vai se candidatar. Mas, na hipótese dele ganhar, o que ele vai fazer certamente vai envolver censura da mídia, certamente vai envolver reaproximação com Venezuela, Maduro, Cuba e etc., Nicarágua, esse pessoal todo. Dar dinheiro para os países em torno dos comunistas da América Latina, certamente será isso. Mas ele já percebeu que ele não pode falar isso. Então, durante a eleição, eleição é uma coisa, a vida real é outra. Então, durante a eleição, ele não vai falar nada, ele vai correr para o centro, vai tentar se postar como liberal, lembrar que, olha só, na época dele era uma maravilha e coisa e tal. Todo mundo sabe o que a lorota completa isso. Na verdade, ele que causou com excesso de dinheiro o problema todo que veio depois dele, né? Então, é completamente falso esse tipo de coisa. Mas ele vai tentar usar isso durante a eleição, ele vai vir para o centro. Já voltou a celulinha paz e amor de novo, né? Lembra que ele falou que não, que agora eu me arrependo de não ter agido com mais força, não sei o que lá, porque botar ele na cadeia, não sei o que lá. Mas, pois é, eleição é uma coisa, a vida real é outra. Isso é o que ele está fazendo. Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Tem que zunir para o centro, ir para o centro mesmo, defender pauta mais social, falar de... eu acho que devia pegar esse negócio de dar dinheiro para o artista. Dá dinheiro para o artista, pô. Lei Rouanet, foda-se esse troço, faz pouca diferença mesmo isso. Ninguém assiste essas peças de artista esquerdoso mesmo, não tem problema, não dá dinheiro para os caras, pô. Foda-se. Melhor isso do que o STF obrigar ele a fazer isso. Pelo menos ele ainda ganha esse passo em direção ao centro. Tem que ir para o centro, não tem jeito. Depois que ganhar a eleição, a história é outra, mas até a eleição tem que dar um jeito nisso daí. Enfim, não tem nenhuma novidade aqui. A gente já sabe, já sabia desse namoro que estava rolando há muito tempo. Que vai ter esse casamento, vai ter esse casamento. E eu já falei para vocês, o meu grande medo aqui é o Alckmin vir como cabeça de chapa. Eu acho que o Lula como cabeça de chapa não ganha, não tem chance. O Alckmin como cabeça de chapa e o Lula como vice, a coisa muda de figura. Por quê? Porque a esquerda é obediente, ela é uma estrutura hierárquica organizada. Então o Lula consegue virar para o pessoal da esquerda e falar Olha só, eu estou como vice, mas eu quero que vocês votem nessa chapa. Votem em mim mesmo que eu não vá ganhar. Por quê? Porque ele vai ter poder no governo. Evidentemente que isso vai ser costurado, que o PT vai ter alguns ministérios, vai ter uma ampla coisa. Mais do que isso, o Lula vai, na verdade, acabar governando por trás dos panos. É a estratégia da Cristina Kirchner e de outros esquerdistas na América Latina também fizeram a mesma coisa, de se esconder atrás de uma figura nova. Por quê? Porque estão manchados com a corrupção. Ninguém mais quer a velha esquerda da América Latina. A velha esquerda já se ferrou, já provou que deu errado aqui. Ninguém mais quer ninguém associado à Venezuela, à Cuba, a esse pessoal. Mas aí o que acontece? O pessoal entra com uma cara nova e não, é outra pessoa. Olha o filho agora com o Boric lá, o Boric. Ele passou a campanha inteira criticando Venezuela, criticando Cuba, apesar de ele ser de extrema esquerda. Campanha é uma coisa, eleição é uma coisa, vida real é outra. Agora que ele vai entrar, meu amigo, pode ter certeza, esquerda é esquerda. Vai falhar como a esquerda sempre falhou, toda vez falha. Não tem jeito, o problema da esquerda são as ideias populistas que falham. Não para os líderes da esquerda. Os líderes da esquerda ganham dinheiro. Quem está ali no entorno, ali, ganha dinheiro. Primeiro, a política só é ruim para a população em geral, que acaba escravizada, como a gente viu acontecer não sei quantas vezes. Mas enfim, o Lula tem esse problema. Ele é a cara dessa velha esquerda do Foro de São Paulo, da América Latina. Essa esquerda que já provou que deu errado. Então, esse é o problema. Se ele bota um outro cara, bota o Alckmin como cabeça de chapa, aí a coisa fica diferente. Aí fica uma chapa forte, realmente, com chance de tirar a eleição do Bolsonaro. Porque, como eu falei, a esquerda vai votar nessa chapa, com certeza, porque o Lula está lá, o Lula vai mandar eles votarem, eles vão obedecer. E o pessoal que é do centro, que não tenha dúvida, é o centro que vai decidir essa eleição. É aquele negócio. O Bolsonaro tem os 30% dele. A esquerda, o Lula, tem os 30% dele. No final das contas, esse pessoal não vai mudar de ideia. Não adianta se tentar vender outra coisa para eles. Eles vão votar nessas pessoas de qualquer forma. A questão toda, quem vai decidir é o centro. Então, por isso que esses dois candidatos vão zunir em direção ao centro. Quem ganhar o centro, ganha. E, justamente, botando um Alckmin nessa história, o Lula passa a ter uma vantagem grande ali no centro. Será que é suficiente para ganhar? Não sei. Está muito longe ainda da eleição para a gente fazer uma previsão mais certeira. Mas me parece muito mais perigoso o Alckmin como cabeça de chapa do que o Lula como cabeça de chapa. Eles provavelmente já estão tentando esse caminho. Me parece muito mais razoável. Enfim, estavam lá os dois, olha só, se abraçaram. E o Cacai também, que é o... Ih, rapaz, eu vou te falar um negócio. Deve ter sido um festão isso daí, hein? Esquerda toda reunida ali, olha que beleza. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.